Olá pessoal, hoje é dia de responder a algumas das dúvidas que vocês me mandaram no canal. Então, eu me chamo Alvarim e você está no meu bolsar no Canadá. Bom, antes da gente começar, eu queria agradecer a todas as perguntas que vocês me mandaram, suas dúvidas. Eu tento respondê-las online sempre que possível, mas algumas delas eu acho que são interessantes a gente trazer para cá e compartilhar com todo mundo. E a primeira pergunta veio do Bruno Musashi. Ele disse, bom dia, estou com dificuldades no Yamador e de pinos aqui no Brasil. Poucas plantas seguem vivas. Poderia dar dicas de substrato e coleta do que fazer? Bom, vamos lá. Substrato. Eu utilizo aqui um substrato 100% inorgânico, um terço de perlita, um terço de rocha vulcânica e um terço de argila calcinada. Eu uso argila calcinada porque o material que eu tenho acesso aqui é muito mais barato do que se eu utilizasse a Kadama, por exemplo. E ele tem a mesma deterioração, ele se deteriora muito rápido, tal qual a Kadama, por conta do frio. Hoje a temperatura está em menos 1, então eu consigo até ficar um bom tempo aqui sem a luva nas mãos, mas daqui a uma semana a temperatura é prevista de menos 30. Então essa coisa de esquenta, esfria e derrete e congela de novo, isso detona tanto o Akadama quanto qualquer outra argila que eu tenho no meu substrato. Eu não utilizo nenhum material orgânico no meu substrato, assim como também o fertilizante que eu utilizo, ele é químico, ele não é orgânico. É uma opção minha, é mais fácil para mim gerenciar, é uma questão de escolha. Tem gente que tem outras misturas, mas é a maneira como eu faço aqui. Para mim funciona bem, principalmente no verão, porque eu posso molhar as plantas à vontade, eu não preciso me preocupar se a planta está sendo encharcada ou não, porque o substrato é muito drenante. Com relação à coleta, algumas dicas são, primeira é você trazer a maior quantidade possível de raízes. Esse teu bolo de raízes aqui, esse teu torrão, ele tem que ser o maior possível. De preferência, muitas vezes quando eu estou na dúvida, eu utilizo a própria circunferência dos galhos como uma forma de medir e de usar isso como referência para trazer esse torrão. Às vezes não dá, se a planta for maior, por exemplo, muito grossa, tiver muitos galhos, a gente tem que dar uma diminuída, porque senão seria inviável, por exemplo, trazer nenhum carro. Mas por que isso? Principalmente pinheiros, juníperos, eles normalmente não aceitam muito bem você limpar o torrão todo, você tirar todas as raízes. E isso se dá um pouco por conta da dependência, principalmente pinheiros, que eles têm da vida microbiana que tem no solo. Aqui eu consegui comprar um composto para enriquecer o substrato, provendo para as árvores alguns dos fungos benéficos que eles precisam. E isso é uma coisa bem interessante, isso é uma coisa que talvez você consiga comprar no Brasil e ajudar. Então você não mexendo nesse torrão, você dá tempo dessa vida microbiana, ela se espalhar pelo resto do substrato novo, quando você utilizar, e as raízes também se recuperarem. Quando você trouxer a sua planta para casa, que você for colocá-la num novo vaso com substrato, eu te recomendaria, não mexe nesse torrão, não mexe nessa terra que veio com a árvore, bota num vaso maior, completa com um bom substrato de bonsai, e deixa a planta se recuperar pelo menos por um ano. Daqui a um ano, quando a planta na estação correta, quando você for fazer uma limpeza, uma poda de raízes, o que você pode fazer? Você pode fazer metade, você pode pegar a árvore, metade da árvore você pode limpar aquele resto de terra, enfim, do solo que veio junto com a sua árvore, tirar isso, completar com um substrato de bonsai, e deixar a outra parte intacta. Por que isso? Porque você facilita, você permite que a árvore se recupere, e que aquela vida microbiana aqui em volta das raízes, possa novamente se desenvolver, possa novamente se recuperar. Depois que você plantou, é muito importante, um, você não deixar essa planta direto no sol. Ela precisa de calor, ela precisa de calor, mas ela não pode ficar direto no sol. Se você deixar uma planta que ela está com as raízes sensíveis, com, de repente, perder uma quantidade significativa de raízes, ela está em processo de recuperação. Se você deixar ela no sol direto, o que vai acabar acontecendo é que ela vai perder muita umidade no sol, ela pode acabar queimando demais e não sobreviver por conta disso, ela pode acabar desidratando e morrer. Eu já perdi algumas árvores por isso. Então, o que geralmente eu faço, eu deixo em algum local, que de repente pegue o sol da manhã, aquele iniciozinho do sol da manhã, ou finalzinho do sol da tarde, para ter alguma luz direta, mas com o sol quente do dia, eu não deixo a árvore pegar. E por último, hidratação. É preciso que você mantenha o solo, o substrato úmido, mas não encharcado. Água demais, na maioria dos pinheiros, acaba matando o pinheiro afogado. Água de menos, também acaba matando o pinheiro seco. Então, uma boa dica é você colocar, de repente, se você puder, de manhã e por volta, no iniciozinho do dia, e depois do almoço, por volta de uma hora da tarde, duas horas da tarde, você vê, enfia o dedo no substrato, vê se o substrato estiver aonde, você não precisa regar novamente. Se não, se já estiver meio seco, já rega novamente, já mantém aquele substrato úmido. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é, se você tiver uma estufa, né, em que você possa manter a umidade do ar em volta dessa árvore bem alta, ótimo, porque isso vai ajudar ela a se recuperar mais rápido ainda, e você vai precisar regar menos a sua árvore. Se você não tiver isso, uma coisa que você pode fazer, você pode colocar um grande saco plástico em volta, e aí, novamente, desde que não fique no sol, porque se ela ficar no sol, você pode ficar quente demais, e acabar cozinhando as raízes e árvores. Mas se você puder montar um plástico em volta, manter a umidade aqui, ou você ficar espreando água aqui várias vezes durante o dia. Mas aí é esprear água nas agulhas, sem mexer no solo, tá? Porque se você encharcar demais e começar a cair muita água no solo, pode acabar colocando água demais nesse substrato, e isso pode acabar matando a sua planta. Então, de modo geral, é, simplificando, coletar com a maior quantidade de raízes que você puder, não mexer nessas raízes quando você trouxer pra casa. Se você quiser, você pode fazer essa técnica de metade da árvore num ano, metade no outro. Eu já vi, às vezes, nem no ano e no outro, tá? Às vezes você tem que fazer metade num ano, esperar dois anos pra árvore se recuperar e fazer outra metade. Eu já vi gente, por exemplo, que fez um quarto. Eu aqui, por exemplo, eu já, em algumas árvores, eu já fiz isso de limpar 100% do substrato. Algumas sobreviveram, outras não. Eu quis fazer até por teste, pra ver se haveria alguma diferença aqui na minha região. Algumas das árvores que eu fiz isso, elas tiveram um retardo muito grande, permaneceram sem nenhum tipo de crescimento vegetativo durante um bom tempo. Eu pensei até que eu tivesse perdido as plantas. Depois de seis, sete meses, elas começaram a dar sinal de vida, e aí eu vi que elas estavam vivas ainda. Mas, assim, é sempre um risco você fazer essa limpeza. Eu realmente não aconselho, e assim, o que eu tenho feito, de um modo geral, é sempre tirar a parte, mais ou menos a metade, eu limpo a metade, deixo a outra metade, pro futuro, pra quando a árvore estiver mais estabelecida, pra quando ela realmente estiver se recuperada, aí sim a gente vai e faz o resto da limpeza, pra conseguir colocar também num vaso menor e mais adequado. Bom, Bruno, espero ter respondido a sua pergunta. Se eu não respondi, se ficou alguma dúvida, manda pra mim novamente, que eu te respondo. E pra vocês que estão assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, manda pra mim que eu respondo aqui também, tá bom? A segunda pergunta veio do Kaká, que eu não acredito ser outro jogador de futebol, e ele diz assim, Olá, muito brilhante seu trabalho, obrigado. Queria saber se o senhor... Senhor? Aí tu me perdeu, cara. Pô, senhor? Tudo bem. Não, não. Você, né? Pelo amor de Deus, gente. Você. Senhor não, tá? Na próxima vez que eu ver um senhor aqui, eu não respondo. Não, brincadeira. Eu respondo sim, mas não precisa me chamar de senhor. Obrigado pelo respeito, mas não precisa. Tá bom? Então vamos lá. Queria saber se o senhor vende mudas de acersacharum ou sementes. Já fiz muitas tentativas de germinar as sementes de acersacharum. acersacharum, gente, é também conhecida como uma sugar maple, tá? É dela que aqui, por exemplo, no Canadá, se retira a seiva para fazer um xarope muito consumido aqui com panqueca, torrada. Eu acho muito doce, eu prefiro mel, mas assim, é muito apreciado, principalmente aqui no Canadá. Mas vamos lá. Já fiz muitas tentativas de germinar as sementes de acersacharum, mas não deu certo. E aqui no Brasil eu não encontrei nenhum lugar que possa comprar essa espécie linda de árvore. Bom, gente, olha só. Essa é uma pergunta que eu recebo, assim, muito, muita gente me passa a pergunta. Se eu vendo semente, se eu vendo árvore, não, eu não vendo, eu não vendo substrato, eu não vendo vaso, eu não vendo, eu não vendo nada, tá? O meu objetivo aqui realmente é compartilhar a minha experiência com vocês, é compartilhar o meu aprendizado aqui com vocês, afinal de contas, a gente não tem no Brasil condições climáticas tão extremas como as que eu vivo aqui no Canadá. Então, assim, por isso até eu tive a ideia de criar esse canal, porque eu achei que seria uma legal compartilhar, seria diferente do que vocês já estão acostumados a ver. Eu não vendo sementes, eu não vendo plantas o que eu posso fazer sempre que eu consigo, eu tento ajudar ao máximo as pessoas que estão com alguma dificuldade, que às vezes não estão conseguindo contato, ou de repente não tem o inglês necessário para conseguir conversar com as pessoas ou com as empresas que eu posso indicar, tá? O que eu posso fazer com vocês é isso. Poxa, Alvarim, eu não tenho inglês, eu estou com dificuldade até de usar um tradutor, poxa, tem como você me ajudar? Tem, mas assim, eu vou deixar aqui embaixo fixado o link das duas empresas que são as empresas que eu compro, não tem, eu não tenho nenhum tipo de afiliação, não precisa dizer que veio por mim, se não quiser usar o link também não precisa, pode pesquisar direto, eu não ganho um centavo com isso, tá? É realmente o meu intuito é ajudar vocês. São as empresas que eu, quando quero comprar alguma muda ou quando eu quero comprar alguma semente eu compro lá. Quer dizer que eu estou atestando embaixo que é o melhor lugar para se comprar mudas ou sementes? Não, o que eu estou dizendo é, é o mesmo lugar que eu compro, então, se por exemplo, as sementes vierem com algum problema, se eu comprar lá, eu também vou ter o mesmo problema, mas assim, eu já comprei sementes em alguns lugares aqui e essa empresa que eu estou postando aqui embaixo é para mim, até hoje, foi o melhor local. Se no futuro eu encontrar um local melhor do que esse, eu vou compartilhar com a gente, olha só, esse aqui agora é onde eu estou comprando é melhor do que o anterior, tá? Mesma coisa em relação às mudas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para vocês verem, ou aqui em cima, nunca sei qual é a direção, mas aqui em cima, de umas árvores, umas mudas que eu comprei. Foram, se não me falo a memória, cinco pinheiros escoceses e dois acer, acer guinarlas. As acers morreram e eles me deram garantia. Então assim, o valor que eu paguei na muda, eles vão me ressarcir, agora, por exemplo, que abriu novamente a temporada de compra de árvores lá para que sejam entregues na próxima primavera, eu estou com esse crédito lá. Então olha que legal, eu comprei sete mudas no total, cinco de pinheiro, duas de acer, as duas de acer morreram e eles vão me ressarcir. Lógico, que existem algumas condições para que você tenha garantia, eu atendi as condições e eles vão me ressarcir isso. Então assim, por isso que eu estou indicando, eles mandam plantas para o Brasil, eu não sei dizer, talvez sim, talvez não. Para os Estados Unidos, eu sei que eles mandam. Para o Brasil, talvez seja necessário comprar algum tipo ou pagar algum tipo de transporte mais caro para que a planta chegue mais rápido. Porque também, se ela ficar muito tempo trancada numa caixa de papelão, ela vai acabar morrendo por conta disso. Então assim, eu não vendo nada, o meu intuito é realmente compartilhar com vocês o máximo que eu puder, dicas, sugestões e a experiência que eu estou tendo aqui. Eu vou deixar fixado aqui embaixo para quem quiser comprar, para quem quiser buscar. Acho que vale a pena dar uma olhada, ver se tem alguma coisa interessante e entre em contato diante com as empresas e ver, enfim, a melhor forma. Dos Estados Unidos, eu tenho alguns amigos que no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que tem comprado semente lá. Assim que eu souber de onde eles estão comprando, se eu ver que realmente é um local de boa procedência, eu retorno para vocês, faço um outro, um outro vídeo comentando e posto aqui embaixo também. Tá bom? E vocês? Quais são as dúvidas que vocês têm? Manda para mim que eu respondo e quem sabe o vídeo de vocês não aparece aqui, a pergunta de vocês não aparece no próximo vídeo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na continuação do cuidado e amador aqui das minhas armas. A gente se vê lá. Tchau, tchau.